Para tudo e presta atenção, se o seu sonho é uma BMW, tá aqui na Ricomotors. Vou falar só um detalhe que eu tenho certeza que você vai amar. 1.6 turbo, Matheus. Exatamente. 1.6 turbo e o melhor de tudo, parcelas que cabem no seu bolso. O barro completo, com presença por onde você chega. E o melhor é que na Ricomotors, comprando essa BMW, você ganha um brinde exclusivo. É isso, anote o endereço. Avenida Jardim Zarur, número 4000. E o meu telefone aqui embaixo. Então venha conferir Ricomotors.